Saudade, me condenassem a prisão perpétua, eu morreria de felicidade. O seu abraço é diferente dos abraços que eu dei, todo carinho desse mundo, o seu abraço me sinto, é dos seus braços que eu me sinto aconchegado, o seu abraço me reinicia, cheio de aninhos, paixões e desejos, eu que pensava que um beijo era tudo, mas seu abraço vale por mil beijos. Ah, se seu abraço fosse uma cadeia, e eu fosse preso por matar a saudade, me condenassem a prisão perpétua, eu morreria de felicidade. O seu abraço é diferente dos abraços que eu dei, todo carinho desse mundo, o meu abraço você deu, é dos seus braços que eu me sinto aconchegado, você me leva ao paraíso, quando abraço... E aí, poeta!